Agora a gente vai conversar com a Suelen Leal, ela é a dola que também acompanhou a Ana durante todo esse processo, durante a gestação e também acabou presenciando um pouco dessa violência obstétrica na hora em que a Ana chegou para ganhar o bebê lá no hospital. Suelen, primeiro vamos explicar para o pessoal de casa o que é uma dola. Então, a dola é uma profissional capacitada para acompanhar mulheres durante a gestação, ao parto e o pós-parto também. Ela traz orientações com suportes físico, emocional, a parte alimentar, para ela estar se preparando para receber o filho dela nesse momento. Acompanhei algumas pessoas aqui na cidade e em Rondônia eu faço acompanhamento também, em Jibaraná, em Pimenta, Espigão, Cacoal e aqui em Olímpia de Moura também. A mulher, ela já nasce sabendo que um dia ela pode ser mãe e ela fez todo um acompanhamento, ela mesma se preparou psicologicamente com informações, com exercícios e essa preparação faz com que ela tenha mais possibilidades de chegar ao êxito do que ela estava se propondo. E a gente sempre deixa claro que para ela sempre ter o que? O ideal que é parir, mas ter o real das coisas também que às vezes pode tomar um ou outro rumo, né? Por mais que existam apenas seis indicações reais para se ir a uma cesárea, mas também existem outros problemas de sofrimento fetal, né? Que é o baixo BCF do bebê. Então isso tudo vem sendo observado no momento do parto, né? Que às vezes a gente não tem uma visão na hora. No caso dela, o bebê estava super bem, estava tendo os batimentos todos normais, ela tinha condição física para chegar até onde a gente chegou e poderia continuar muito mais, né? Mas devido a algumas coisas que aconteceram, né? Naquele momento, aquele ato que o médico teve fez com que ela parasse as contrações dela e a adrenalina tomasse conta do parto dela, do corpo dela. Sueli, há quanto tempo você é doula? Desde 2014, há cinco anos. Cinco anos. Já tinha passado por uma situação como essa que você passou agora? Então, é importante dizer que sim, mas não há todo esse processo como foi o dela. Então, é tenso assim, né? Tenso também, porque assim, muitas recomendações do Ministério da Saúde ainda não estão sendo trazidas para a realidade hoje dos hospitais. Na verdade, hoje já está chegando, né? Aham, começou. Já está tendo um início, devido a isso mesmo, delas se informarem. Hoje a gente tem as redes sociais para poder estar se informando como que é esse processo, quais são as reais indicações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Então, o processo de parto, esse desenvolvimento do parto humanizado, ele vem acontecendo devagarinho. E precisa, necessita dessa denúncia, né? Dessa exposição, às vezes, de algumas pessoas para que se mobilizem, né? Para chegar nessa realidade que nós todos queremos, todas as mulheres queremos. Você acabou também instruindo a Ana, no momento em que o médico recepcionou vocês daquela forma e pediu que você se retirasse da sala. Você teve calma, né? Para orientar ela ao que fazer e saiu do local. Mas você tinha acesso livre, né? Amparada pela lei a poder acompanhar ela também. Isso os médicos, alguns talvez nem saibam. A lei da doula, né? Que ela é a lei número 3.657 de 2015, que é uma lei estadual, que ela descreve, dispõe sobre a presença da doula durante o trabalho de parto na rede pública privada do estado de Rondônia, casas de partos, enfim. E nessa lei, ela me autoriza a entrar nesses hospitais, nessas casas de partos, ter o livre acesso para acompanhar desde que ela me solicite, né? Então, da mesma forma, eu fui solicitada por ela para estar acompanhando ela nesse momento. E eu já tinha também dado entrada nos meus papéis, tanto que eu já atendi outras mulheres lá também. E eu fui só barrada por ele, né? No momento, mas eles já sabiam da lei, porque eu havia levado a lei junto para poder deixar lá, para eles terem ciência da lei, né? E quando ele me pediu para retirar, eu tentei falar com ele, ele não me escutou, ele nem quis saber, na verdade. Ele simplesmente pediu para me retirar, que ele não iria fazer o parto, o acompanhamento com ela. Ela, naquele momento, só estivesse presente. E se eu estivesse presente, ele ia se retirar e quem teria que fazer o parto era eu. Então, eu, para evitar, eu já vi que na hora ela já mudou a expressão dela. E eu sei como que é essa situação de que, como a adrenalina pode tomar conta. Porque o parto, ele precisa de ocitocina, precisa de um coquetel de hormônios que fazem com que a mulher tenha todo o parto, né? O melhor possível e precisa, necessita disso. Quando a adrenalina toma conta, aí eu falei assim, para não causar algum tipo de desconforto para ela mesmo, eu vou me retirar. Porque senão era sujeito ele fazer outras coisas. Eu não estava querendo, não estava não, eu não quero que ela passe por essa situação e eu vou me retirar. E eu falei para ela, fica qualquer coisa, você me chama. O que as outras mulheres que querem cesárea, elas pedem a cesárea por não conhecer essa nova visão que a gente tem, esse resgate do parto normal, do parto natural mesmo, dela ser protagonista e ser bem informada para que possa trazer tudo isso de uma forma legal para ela. Então, o que eu recomendo é que elas realmente se informem, procurem informações, né? Há outras doulas no estado de Rondônia também, não é só eu. E na época que eu me formei eram apenas seis, hoje a gente já tem bastante aqui no estado. Aqui no interior era eu e a Karine lá em Cacoal. E hoje já tem um tanto de mulheres aí trabalhando em prol dessa causa, né? Que é um resgate mesmo ao parto normal e bem assistido e bem acompanhado e com respeito.